Olá pessoas lindas e conscientes, sejam todos bem-vindos. Eu sou Crisco e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre como fazer com que os narcisistas fujam de nós. Como fazer isso, gente? Existem várias maneiras, mas uma delas é infalível, que é você se aproximando cada vez mais de Deus. E eu vou falar aqui para vocês duas passagens na Bíblia que comprovam isso daí. Em Tiago 4, 7 diz assim, Portanto sujeitai-vos a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. E mais uma passagem aqui, em Deuteronômio 28, 7 diz assim, O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O que que acontece? Quando a gente se sujeita a Deus e a gente coloca ele em primeiro lugar, nós escutamos o que Deus nos diz, ao invés de escutar o que essas pessoas nos dizem, nós oramos a Deus pedindo confirmação, nós oramos a Deus para ouvir diretamente dele o que é que ele quer da nossa vida, o que é que ele quer que a gente faça. A gente ora a Deus em primeiro lugar, a gente coloca a Deus em primeiro lugar, e aí não tem como esses seres entrarem, por quê? Porque para você ser suprimento para eles, você precisa ter eles ali louvando a eles, vivendo a vida deles e não mais a sua, então o Deus da sua vida tem que ser eles. Se você já tem o seu Criador, o seu Deus, então você não vai ter como colocar eles em primeiro lugar. Então faz todo sentido, e no fim das contas, o que eu mais aprendi, minha maior lição, quando eu tive o conhecimento sobre esse transtorno, foi de realmente ver que eu não coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida, e sim as pessoas, e por isso, muitas vezes eu fui decepcionada, por quê? Porque eu estava colocando a esperança nessas pessoas, e não em Deus, que é o único que podia me dar algo de verdade, o amor incondicional, e suprir todas as carências, os vazios, as necessidades que eu tinha, que todos nós temos na nossa vida. Você colocando Deus em primeiro lugar, não tem como eles entrarem na sua vida e fazer ali a bagunça que eles querem fazer, porque você vai estar firme com o seu Criador, e eles realmente fogem de nós. Outra coisa que vai fazer com que eles fujam de nós, é expondo eles, eles sabendo que você sabe quem eles são. E muitas vezes você não precisa falar descaradamente, vai depender de cada situação, você vai saber até onde você pode ir com aquela pessoa. Comigo, por eu ter o canal aqui, então as pessoas com quem aconteceu esse contato zero, as pessoas já sabem que eu sei quem eles são de verdade. No caso da pessoa não ter um canal, e acabar tendo essa revelação, discernimento, descobrir que essas pessoas são pessoas tóxicas, que estão ali na sua vida, e você vai se afastando, eles vão se tocando, que ali eles não vão conseguir mais te manipular. E aí, algumas vezes também acontece da pessoa ir lá e falar, eu sei quem você é, mandar alguma coisa sobre narcisismo ou psicopatia, e aí essa pessoa já vai saber que você sabe. Então normalmente eles também fogem, porque eles têm medo, de você expor eles para outras pessoas que vocês conhecem em comum. Então eles vão fazer aquele trabalho que a gente já sabe, antes do ataque, eles atacam, né? Então eles já vão lá te difamar, para que se caso você vá lá falar algo sobre eles, eles já tentaram sujar a sua imagem ali. Mas isso faz com que eles fujam sim de você, eles vão primeiro fazer de tudo para te reconquistar, para tentar fazer a manipulação, para que você não creia realmente que eles são aquilo. E quando eles verem que não tem jeito, normalmente eles vão fugir dali, da sua presença também. E isso é interessante, porque eu lembro que algumas pessoas dessas que eu convivi, eles tinham que ter o controle, até em festas, quem vai estar, queria saber quem ia estar na festa. Eles sabem as pessoas que olham para eles, só no olhar, eles sabem ler as pessoas, e saber se aquela pessoa sabe que eles são, quem eles são de verdade, ou se são pessoas que não têm a menor noção, que são uma presa fácil ali para eles. Então quando eles estão em um ambiente, onde sabe que vão ter essas pessoas, que no olho a olho ali, já olhou, e já sentiu no espírito que a pessoa sabe quem eles são, que são pessoas mau caráter, eles se sentem incomodados de estar ali, na presença dessas pessoas. Exatamente, eu creio, porque deve dar aquela pontinha de medinho neles, é um medo diferente do nosso, mas assim, será que essa pessoa vai me expor, vai falar alguma coisa sobre mim? Então se eles puderem evitar, normalmente eles evitam sim. E, lógico, a outra maneira de você fazer com que eles fujam de você, é você, depois de ter o conhecimento sobre a existência deles, fazer um trabalho de autoconhecimento, você se fortalecer, tratar de você, se amar, se colocar em primeiro lugar, aprender a colocar limites, aprender a dizer não. Uma pessoa que está bem com ela mesma, que sabe o que quer, que é uma pessoa decidida, ela não cai, não aceita migalhas, não aceita abusos. No primeiro momento que a pessoa vier ali com os joguinhos, ou vier ali tentar fazer mal àquela pessoa, com os comentários, tentando baixar a autoestima, ou provocar alguma situação, a pessoa não vai cair no jogo, ela não vai sair da paz dela, porque ela está bem com ela mesma. Então, essas pessoas que sabem o que querem da vida, que confiam nelas mesmas, que sabem o valor delas, essas pessoas, eles não conseguem manipular, eles não conseguem abusar, eles sabem que dali, eles não vão conseguir tirar nada, então eles fogem de você. Não vai ser proveito para eles, as pessoas estão ali para serem usadas, sugadas por eles, se dali eles sabem que não vão conseguir fazer nada disso, então, eles vão embora. Principalmente, quando eles tentarem provocar alguma situação, porque eles fazem testes, eles vão falar coisas, fazer coisas, para ver qual vai ser a sua reação. e a partir dali, eles vão ver, se há uma pessoa que dá para eles manipularem ali, se vai ser um bom suprimento, um bom combustível, para alimentar as necessidades deles, ou se não. Então, se você ignorar, não sair da sua paz, não entrar no joguinho deles, pensar com você, essa pessoa está fazendo isso, o problema não sou eu, tem nada de errado comigo, e sim com essa pessoa, então, deixa a pessoa, né, eu não posso controlar o que ela vai falar, ou o que ela vai fazer, mas eu posso controlar o que eu vou, como eu vou reagir, né, o que eu vou falar, e o que eu vou fazer, diante da atitude, de uma outra pessoa. Então, você ter o autocontrole, né, ter o controle sobre suas emoções, ter o poder, nas suas mãos, e não entregar o seu poder, nas mãos dessas pessoas, dando para eles, aquilo que eles estão tentando provocar, em você. Porque o que acontece, uma pessoa que não tem a consciência, da existência dessas pessoas, desse mal disfarçado de bem, pessoa que é empata, que é codependente, ela quer salvar a vida daquela pessoa, a pessoa se envolve, com o problema da outra pessoa, com a vida da outra pessoa, e é só isso que eles precisam, para te ter ali, na palma da mão deles, porque aí você começa a tentar ajudar, e você começa a achar, que são pessoas que precisam de você, e aí você confia naquelas pessoas, parecem ser tão necessitadas, de carinho e de amor, e aí você vai abrir a sua vida, nunca vai pensar, que essa pessoa está ali, fingindo tudo, e usando tudo isso, que você está depositando ali, por conta de confiar nessa pessoa, para depois usar isso tudo, contra você. Então, quando a gente tem consciência, e a gente se cuida, se fortalece, aí você não é mais, uma presa fácil, para esses seres. não leve as provocações deles, para o lado pessoal, não reaja, não aceite, porque aquilo só vai te atingir, se você aceitar aquilo. Então, não aceite, não se responsabilize, pelo drama dessas pessoas, não é você, e sim eles, que são o problema ali. Eles têm medo, e ficam muito incomodados, com pessoas fortes, seguras de si, inteligentes, eles não conseguem lidar, com essas pessoas, porque eles se sentem, confrontados, ameaçados, com o próprio eu, o verdadeiro eu deles, que é, aquela baixa autoestima, a inferioridade, eles precisam sentir, que estão no controle, sobre você, te subjugando, com que você, faça ali, o que eles querem, que você faça, fale o que eles querem, que você fale, eles precisam te usar, e você precisa estar ali, à disposição deles, para isso. Quando eles percebem, que eles não podem, fazer isso com você, eles realmente vão embora, porque dali, eles sabem, que eles não vão conseguir, tirar nada. Então se posicione, siga a sua intuição, cuidando aí, do nosso espiritual, nosso emocional, e nosso físico, ficamos inabaláveis, esses seres, não podem mais nos tocar, nós fechamos todas as portas, porque agora, nós temos, direto da fonte viva, que vem do nosso Criador, tudo aquilo que a gente precisa, e a gente não precisa mais, buscar nas pessoas, aquilo que só Deus pode nos dar. Espero ter ajudado, beijos a todos, fiquem com Deus, deixe seu like se gostou, compartilhe esse vídeo, com as pessoas que você ama, se inscreva aqui no canal, se ainda não forem inscritos, ativando o sininho, para que o YouTube avise vocês, dos próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau.